A palestra acontece na próxima terça-feira, dia 25, no auditório da Associação Comercial e Empresarial de Matambi. É sobre essa palestra que eu vou conversar com a Gisele, gerente regional do Ciesp. Fala um pouquinho pra gente dessa palestra, qual a finalidade dela, Gisele? Essa palestra, Despertando Vidas, é um projeto que nasceu em Catanduva. O médico doutor Fábio Gabas é de Catanduva, esse projeto piloto foi iniciado lá. E nós estamos trazendo, através do Ciesp Matão e da Associação Comercial, esse projeto para as pessoas que querem ter mais qualidade de vida, viver a vida de uma forma mais positiva, com mais alegria e buscando a felicidade. O doutor Fábio Gabas, ele vem trazendo muitas expectativas nesse sentido desse evento. Então, esse projeto mudou a vida de muitas pessoas. Então, eu trouxe, através do Ciesp, através da Associação, para todos os munícipes de Matão. Existe algum público-alvo ou não? Para quem quiser ter uma melhor vida, ter uma melhora de vida, nesse momento de crise, nesse momento de muitas definições, não há um público específico? O público é para as pessoas que querem ter qualidade de vida, que querem melhorar a sua vida. Então, é para todas as pessoas que gostariam de conhecer o projeto e trazer algo diferenciado para a sua vida. Isso é importante, acho que todo mundo gostaria de viver mais. Mas, para a gente viver mais, a gente precisa ter qualidade de vida, viver com alegria, com motivação, sendo positivo. Então, isso é muito importante. É isso que ele vai trazer para a gente, através do método dele, né? Ele é médico e especialista em nutrologia. Agora, Gisele, essa palestra acontece na próxima terça-feira. A entrada é gratuita para qualquer pessoa? A palestra, a entrada é franca. Vai ser na Associação Comercial, no auditório, dia 25 de agosto, a partir das 19 horas. A palestra, a entrada é franca.